IPMA lança aviso amarelo para agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de lançar um aviso amarelo para agitação marítima na costa norte da Madeira e Porto Santo, entre as 15h de quarta-feira e as 18h de quinta-feira. Prevê-se ondas de norte, com 4 a 5 metros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma